Olá, pessoal! Então, neste vídeo, nós estaremos conversando sobre os arpejos e os acordes da escala de Fá sustenido maior. Bom, para isso, a gente precisa saber as notas da escala de Fá sustenido maior. Então, vão ser Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e, neste caso aqui, Mi sustenido. Eu tenho que chamar esta tecla Fá de Mi sustenido, para não ficar duas notas com o mesmo nome. Então, Mi sustenido e volta para o Fá sustenido. Estas são as notas da escala de Fá sustenido maior. Para a gente montar os acordes, a gente tem que sempre pensar que eles são formados por tônica, que, neste caso, é o primeiro grau da escala. A terça, que é a terceira nota da escala, né? Seria aqui o Lá sustenido. E o quinto grau, que aqui é o Dó sustenido. Eu acrescento o dedinho tocando a mesma nota do polegar, que daí fica oitavado o meu acorde. Então, este é um acorde de Fá sustenido maior. Para mim, descobri os outros acordes, porque cada grau da escala vai gerar um acorde. Então, os acordes da escala maior vão ser sete acordes. O segundo grau, que vai gerar o acorde aqui, no caso de Sol sustenido menor, eu tenho que sempre pensar em adiantar a próxima nota da escala de cada nota do acorde que eu já estou apertando. Então, aqui, no caso, como eu estava no Fá sustenido, eu vou para o Sol sustenido, que é o segundo grau. Aqui, como eu estava no terceiro grau, que era o Lá sustenido, eu vou para a nota Si, que é o quarto grau. Aqui, como eu estava no quinto grau, que era Dó sustenido, eu vou para o Ré sustenido, que é o sexto grau. E o dedinho vai tocar a mesma nota do polegar. Então, agora, eu já tenho um Sol sustenido menor. E, para mim, descobrindo os outros acordes, eu vou sempre pensando assim. Eu vou para a próxima nota da escala de cada dedo que eu estou, de cada nota do acorde anterior, no caso. Bom, pessoal, é importante a gente saber que o primeiro grau vai ser sempre maior, o segundo e o terceiro vão ser sempre menores, o quarto e o quinto vão ser maiores, o sexto é um acorde menor, e o sétimo um acorde diminuto. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que os arpejos nada mais são que as notas do acorde. Eu vou usar aqui como exemplo o Fá sustenido maior, novamente. Porém, quando eu toco simultâneo, eu estou fazendo um acorde. Quando eu toco uma nota de cada vez, posso voltar também. É o arpejo. Então, o arpejo nada mais é do que as notas do acorde, porém em sequência. Agora, eu vou executar, então, os arpejos e os acordes da escala de Fá sustenido maior. Na mão esquerda, eu vou sempre tocar a tônica, o quinto grau, e depois, ao mesmo tempo, de cada acorde que eu vou estar executando na mão direita. Então, o meu exercício vai ficar assim. A mão esquerda, eu vou fazer um acorde que eu vou estar executando na mão direita. Então, o meu exercício vai ficar assim. Um bom ensaio, pessoal! Tchau! Tchau!